É isso aí, pessoal. Voltando com um novo videozinho aqui, ó, da pia. Ela tá meio empoeirada, porém, é resultado de obra, né? Tá meio bagunçada aqui. Mas, gente, vou falar uma coisa pra você. A questão da troca do espelho, gente, da área seca, certo? Voltei com esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês a capacidade do ser humano. Foi questionado com o fornecedor desse material da empresa que foi responsável por montar essa pia, gente. Eles colocaram esse aqui. A cliente exigiu que não tivesse essa emenda. Tem vídeos anteriores aí. E ele garantiu que iria fazer a substituição da pedra, né, desse espelho. É tão tal que eles nem finalizaram, gente. Nem finalizaram o serviço, ó. Não rejuntaram aqui, ó. Tá faltando acabamento aqui. E outra coisa, gente, além de tá aqui essa emenda feia, né, que não tá legal. Ainda tá fora ainda, pessoal. Ó pra você ver aí, ó. Ó a distância aí, ó. Olha a distância que tá fora de nível. Ela tá com queda pra ali, ó. A queda dela tá pra lá, ó. Olha aí, ó. Vocês entenderam a irresponsabilidade da pessoa. Agora, gente, por último, ele tá se recusando de fazer essa substituição aí desse espelho. Eu não sei o que passa na cabeça do ser humano. Porque quando é pra vender o produto deles, é uma maravilha. Olha, o atendimento é nota mil. É mil vezes mil. Na hora de atender o seu pedido, conforme as suas exigências, gente, eles fazem isso, né? Tá aí. A cliente não tá satisfeita. Tá entendendo? Eles estão... Tipo, meio que vai lá, vai cá, põe, não põe. Então, enfim, até então, não foi resolvida a situação da cliente. Tá aí, ó. Né? Ela com emenda. De repente, pode ser normal ter emenda da área molhada para a área seca. Mas a cliente, ela preferiu que fosse o espelho inteiro. Por inteiro aí, pessoal. E não foi o que aconteceu. Pra ele dar nível, pra acompanhar o nível desse espelho da área molhada pra seca, você vê que ele tá deitado pra lá, ó. Ele tá com queda pra lá. Nada a ver. Olha aí, ó. Pra ele chegar no nível desse aqui, olha a quantidade que tá faltando aí, gente, ó. Olha o tanto que tá faltando, ó. Ou seja, eu não indico pra ninguém, né? Então, se o cara faltou com a responsabilidade dele pra cliente, como que você vai indicar uma pessoa dessa? Não é, não é correta uma situação dessa e nem uma atitude dessa. E aqui, pessoal, já tem também a parte da elétrica aqui, ó. O eletricista já passou aqui, né? Essa afiação. Vai ficar aqui a tomada, né? Acima do balcão. Aqui também não foi feito um acabamento, né? No espelho desse balcão aqui. Ou seja, eles deixaram muito a desejar. Essa empresa que fez esse trabalho aqui, eu não indico. Eu não indico porque se fosse um serviço de qualidade, até indicaria. Mas com essa falta de responsabilidade do fornecimento...